A gente fala agora sobre o INSS porque centenas de pessoas estão aguardando por uma avaliação médica para ter acesso aos benefícios do INSS. Mas quem aguarda ou quem já passou pelo processo tem observado algumas irregularidades. A reportagem é do Emerson Willian. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é o responsável por autenticar e fornecer o afastamento remunerado temporário chamado de auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, que é concedida quando há a comprovação de que a pessoa é incapaz de exercer qualquer atividade trabalhista, também é concedida mediante avaliação do Instituto, além de outros benefícios previdenciários. Porém, pessoas que aguardam receber os benefícios têm denunciado uma demora na fila de espera para marcarem o exame de perícia médica. Há também relatos de pessoas que têm marcado este mesmo exame em cidades do estado de São Paulo, como Andradina e Arassatuba, onde alegam que há uma maior celeridade no processo em comparação à unidade de Três Lagoas. Denúncias de um número baixo de profissionais médicos e de falta destes em dia de exames também têm sido relatadas. Enquanto isso, quem necessita do benefício, mas ainda não conseguiu a comprovação, em muitos casos, continua exercendo a mesma função, mesmo estando incapaz. O resultado é o acúmulo de pessoas que estão aguardando há meses por uma avaliação. De acordo com a diretoria do INSS, há mais de 800 pessoas na fila de espera para a perícia médica até fevereiro de 2024. De acordo com a gerente regional do INSS, em Três Lagoas, a demora na fila é um problema que acontece em todo o país. Mas há meios alternativos de agilizar o processo. A gente tem falta de profissional perito médico. Não sei te dizer se vai haver concurso mais para frente para suprir essa necessidade, né? Mas o que o governo fez, e que tem surtido algum efeito, é que ao invés da perícia presencial, hoje a maioria dos requerimentos são feitos através de análise de atestado. Então, quando a pessoa tem um problema de saúde e está com o atestado médico, ela faz o requerimento, já junta esse atestado médico, e ao invés da perícia presencial, o médico vai fazer análise do atestado e vai deferir o benefício dela baseado no atestado que ela apresentou. Se por um motivo ele negar esse benefício com base no atestado, quer seja porque o atestado tem alguma inconsistência ou porque ele não reconhece a incapacidade, aí sim ela vai ter a perícia presencial agendada. Então, com isso, houve uma redução bem grande no número de perícias. Alguns benefícios já não mais necessitam de passar pela perícia médica presencial, como orienta Rosane. O BPC, o benefício de prestação continuada, que o pessoal conhece como LOAS, esse obrigatoriamente tem perícia presencial. Agora, o benefício por incapacidade. Então, a pessoa sofreu um acidente, ou tem uma doença, teve que fazer uma cirurgia, ela faz o requerimento e junta o atestado médico. E a análise vai ser feita pelo atestado médico, sem necessidade da perícia presencial. Nós temos algumas situações específicas. Nós temos doenças que isentam período de carência. Então, a pessoa sofreu um acidente, ela não precisa necessariamente de 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício. Existem algumas doenças graves que também não isentam. E na análise do atestado médico, esses fatores não são levados em consideração. Então, essas pessoas necessariamente vão ser periciadas. Então, só reforçando, porque às vezes a pessoa tem um receio. Vou juntar o atestado médico e aí se o médico não reconhecer a incapacidade, eu vou perder. Quando ela junta o atestado médico e não existe o reconhecimento do direito na análise do atestado, já existe um agendamento de uma perícia presencial, obedecendo aquela mesma data de entrada para não haver prejuízo para ela. Apesar da demora na marcação de perícias, a análise de processos apresentados ao INSS tem sido mais ágil, devido ao programa de bônus ao servidor do órgão oferecido pelo governo federal. De acordo com Rosane, a fila de espera está próximo da normalidade. Essa fila é o que o governo promete que vai acabar e realmente assim, pelo que a gente tem acompanhado, tem tido uma grande redução. Então, a gente está conseguindo colocar a casa em dia. Não sei te dizer quanto tempo que vai demorar para a gente conseguir colocar a casa em dia. Mas já estamos analisando processos de outubro. Então, estamos bem próximos do que a lei coloca para nós, que são os 45 dias. E isso para análise de processos. A unidade do INSS em Três Lagoas retoma com a avaliação das perícias médicas já agendadas nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, após recesso de fim de ano. Quem precisa fazer o agendamento, ligue no telefone 135 e abra uma conta no aplicativo Meu INSS. A senha é a mesma já utilizada no aplicativo gov.br. Quem estiver com dificuldades de acesso no aplicativo, pode buscar a senha na unidade em Três Lagoas, localizada na rua Azuleide Pérez Tabox, número 336, no centro.